Como derrotar o boss Skritan? Esse boss aqui, ele é bem tranquilo até, mas ele dá um dano bem alto. Então o que eu recomendo que você faça é o seguinte, é bem simples até. Você vai ter uma parceira aí e você vai utilizar a habilidade especial dela, tá? Pra poder ficar mais tranquilo a batalha, né? Quando você usa a habilidade especial dela, ela prende ele no chão e você só continua batendo ali, tá? E você espera carregar ou você tenta dar alguns golpes aqui pelo lado. Óbvio que ele tira bastante vida, então tem que tomar um pouco de cuidado. Usou a habilidade, maravilha. Agora é só esperar mais um pouquinho. Esquivar dos golpes vermelhos, claro. E eu controlei a mente aqui, mas acho que não funciona muito bem, né? Porque não tem ninguém pra ele bater. Mas enfim, essa é a batalha. Bem simples, tamo junto. Até a próxima, valeu.